Música Quero conversar aqui com o doutor Luiz Carlos Coelho, que é médio infectologista, que vai falar tudo sobre essa nova variante. Doutor, boa tarde. Quer dizer que tem uma nova variante na praça aí? Isso, boa tarde, Cadu, boa tarde a todos. Nessa segunda-feira, agora dia 1º, a Secretaria de Saúde de São Paulo, ela divulgou a presença dessa nova subvariante no estado de São Paulo. Então, a Arcturius, ela é uma subvariante da Ômicron e que ela estava sendo entendida como uma variante de preocupação da ONU, em função de ser uma variante viável para uma alta transmissibilidade. Então, essas variantes, elas são importantes epidemiologicamente porque elas traduzem a possibilidade de uma maior transmissibilidade. Ela tem características interessantes, porque a gente tem alguns sinais e sintomas que são acompanhados de uma hiperemia nos olhos, então fica parecendo uma conjuntivite com febre alta e, ao mesmo tempo, uma tosse seca. Quer dizer que agora vem para os olhos. Então, é uma variante que tem se demonstrado, ela está no início do ano, em janeiro, lá na Índia. Na Índia, hoje, a Arcturus é a variante dominante no país. No Brasil, a gente ainda tem a Ômicron, mas é uma questão de tempo, porque existem aí essas correntes migratórias, toda a globalização hoje, ela impede de você deixar só restrita a um lugar. E ainda mais na Índia, né, doutor, que é um dos países mais populosos do mundo, né? Uma alta densidade demográfica e com condições sanitárias que... Que são péssimas, né? A gente sabe muito bem da questão deles lá. E isso daí que facilita a questão da propagação desse vírus e a mutação que ele sofre, né? Exatamente. Quer dizer, o vírus, ele tenta, à medida do possível, ele se modifica para se adaptar ao habitat que ele está. Então, essas subvariantes que vão surgindo é a adaptação do vírus para que ele consiga sobreviver mais, transmitir mais. Então, para isso, ele acaba preservando o hospedeiro para que ele possa ser mais transmissível. E essas características de sinais e sintomas é mais para alertar a população com relação a não desvalorizar esses sinais e sintomas de serotoconjuntivite, tosse seca, febre alta, que é o momento que a gente tem muito vírus circulando. Então, pode-se dizer que a redução da taxa de letalidade desses vírus aí, obviamente por conta da vacinação, né? Que deu uma certa imunidade, imunizou muita gente, né? E o vírus, ele não quer matar o hospedeiro, ele quer continuar dentro do corpo da pessoa. Exatamente. A gente pensa que existe uma inteligência viral. Para ele sobreviver e ficar viável, ele tem que preservar o hospedeiro. Hum, danado! Então, historicamente, você pega os vírus, né? Vamos colocar o vírus da gripe, por exemplo, o H1N1, que lá atrás foi um vírus que também repercutiu muito e morbe mortalidade. Ele, com o passar do tempo, ele ficou mais transmissível e menos letal. Então, evidentemente que tem as vacinas que são divisores de água em todo o enfrentamento de doença infectocontagiosa, né? Sendo que nessa subvariante, que é uma subvariante da Ômicron, ela também é abordada pela vacina que a gente está disponibilizando nesse momento no Brasil, que é a bivalente. Sim, a gente vai falar mais sobre ela, eu só queria entender um pouco mais então. Teve esses sintomas, o que o paciente, o que a pessoa tem que fazer? Ela vai... porque não tem mais aquelas divisões, né? Aqueles centros de triagem para gripe, né? Desde que passou, saiu da pandemia, evidentemente, a gente mudou isso, né? Vai no hospital, vai no pronto-socorro, o que a pessoa tem que fazer? Fica em casa? Não, ela vai buscar pelo atendimento de síndrome gripal. Síndrome gripal. Isso, porque nesse momento a gente tem o H3N2, que é um subvírus lá da influenza A, a gente tem o H1N1, a gente tem a influenza B, a gente tem vários vírus sensiciais e outros vírus respiratórios, mais a Ômicron e a possibilidade de também, em breve espaço de tempo, a gente também ter a nova variante na região. Que essa daí não chegou ainda aqui, né? O primeiro caso, eu estava até conferindo aqui, como o senhor disse, São Paulo na segunda-feira, primeiro, né? Primeiro caso confirmado de um paciente de 75 anos, que teve uma síndrome gripal, foi internado, é um paciente acamado, e lá nesse hospital de São Paulo, colheram material para fazer a genotipagem do vírus, e aí detectou essa nova subvariante, e a partir daí, isso foi diagnosticado e noticiado no dia primeiro. Porém, assim, diagnosticado, nós não temos outros casos, mas evidentemente que nós temos, porque um caso foi autóctone, ele não viajou, ele não foi para a Índia, Já estava em circulação ali. Já está circulando ali. Então, é um paciente acamado e que alguém levou para dentro da casa dele. E a gente sabe que, como aconteceu com a própria Covid no começo, vai espalhando, né? Vai espalhando, né? Decentraliza, né? Ela vai, de certa forma, criando para si uma oportunidade de se transmitir. O fato é que a gente não espera, em absoluto, que a gente viva a mesma situação que a gente viveu em momentos anteriores. Até porque hoje você tem muito mais conhecimento, você tem medicamento específico, você tem vacina, né? E as pessoas já aprenderam a lidar com a síndrome gripal. Então, independente de qual é o vírus que está produzindo uma síndrome gripal, a busca por um atendimento, por um diagnóstico, coleta de material suave, vai fazer com que esse diagnóstico viabilize um tratamento específico. Essa está com o pulmão também? Não, a Ômicron, ela já ficou muito para vias aéreas superiores. Sim. Desde quando surgiu a Ômicron, a gente tem muito menos agressão do parêntroma pulmonar do que nas variantes delta e anteriores. A Ômicron é uma desgraça, viu, doutor? Que eu vou falar para o senhor aqui. Eu não tinha renite, não tinha nada. Sinusite. Fui ter esse diácio dessa Ômicron aí, né? O diagnóstico veio poucos meses depois de sinusite e de renite, né? Então, se eu pegar o ar-condicionado que a gente tem aqui, logo está um aranzé, né? Tem muita gente que está com sequelas dessas doenças, dessas variantes, né? A síndrome pós-Covid, independente da variante, ela deixa sequelas. Existem consequências que estão sendo enfrentadas até hoje. Tem pessoas que têm uma Covid longa, que é uma permanência durante muitos meses, né? De sinais e sintomas, sequelas. Tem muito paciente sequelado do pulmão, de vias aéreas superiores, da parte cognitiva, de memória, concentração, né? Então, assim, a Covid, apesar de ter reduzido a morbididade, mas ela ainda é uma doença que precisa ser valorizada e ser evitada, né? Sim. Além da vacina, que a gente vai entrar agora sobre isso, já estão sendo estudados aí remédios? Eu lembro que na época da H1N1 teve o Tamiflu, né? Que ajudou muita gente e tal. Já tem um remédio específico que está sendo receitado para os pacientes com Covid? Sim. A gente tem um antiviral específico, aprovado pela Anvisa, disponibilizado na rede privada e em algumas situações na rede pública, mas é um medicamento ainda de alto custo, com algumas restrições para alguns pacientes não poderem usar. Tem que ser feito nos primeiros dias de sinais e sintomas. Se passar de três, quatro dias, ele já não funciona mais, porque ele tem que ser usado naquele primeiro momento que tem uma carga viral alta. Então, a gente ainda não tem uma medicação de fácil acesso da população geral. E quando a gente elege um paciente para tomar esse medicamento, é uma escolha muito detalhada e é a questão do custo e benefício. Se a gente percebe que o benefício daquele medicamento vai ser maior do que o ônus daquele medicamento, aí a gente prescreve. Antes da gente entrar na vacina, tem uma pergunta aqui, que é essa nova variante, a Clara de Montes Claros está perguntando, vai precisar voltar a usar máscara? Não dá para prever, né? Em princípio, não. A Clara fez uma pergunta muito interessante, porque na Índia eles voltaram a usar máscara, mas por peculiaridades de densidade demográfica, de condições sanitárias da população geral. Para nós aqui, não há essa perspectiva do uso de máscara retornar como uma determinação ou uma política de população geral. O que sempre se teve, desde aquela época do H1N1, e que é uma cultura que no Oriente já é algo muito comum, né? É a pessoa que acorda e está com coriza ou que está tossindo, ela toma por consciência pessoal de proteção das pessoas que estão no entorno dela, ela coloca uma máscara. Sim. Então, por exemplo, a gente acredita que a médio prazo, no Ocidente, a gente tenha esse comportamento também de etiqueta respiratória. Aqui em Varginha eu vejo muita gente no shopping, nas ruas, tem algumas pessoas, principalmente pessoas de idade, talvez com imunossuprimidos, né? Que tem alguma doença séria que elas levam e por isso tem a preocupação de pegar qualquer gripe que for, isso pode prejudicar, né? Exatamente. Mas pra gente é interessante, como o senhor disse, a cultura oriental mostra em metrôs, em ônibus, a importância de você estar sintomático, né? Estar com aquele narizão escorrendo. Colocar uma máscara. Não custa nada, né? É, exatamente. Poucos dias. É. Até porque isso facilita pra não ter que ficar isolado em casa. Sim. Então a pessoa continua parte das atividades normais dela sem a necessidade de ficar acamado dentro de casa, né? Então é uma questão de cultura preventiva, é uma questão de a pessoa ter uma consciência com uma empatia com a comunidade que a cerca de, ao estar com sinal de sintoma de síndrome gripal, colocar uma máscara, evitar contato, evitar apertar a mão, higienizar a mão frequentemente. Então a higiene da mão e a etiqueta de tossir, né? De não tossir, aparando com a mão de tossir, aparando com a face do cotovelo, são coisas que desde 2008, 2007, a gente vem trabalhando isso com a população geral, desde quando a gente teve aquele problema ligado à gripe aviária, depois a H1N1. Então são questões preventivas que a população geral pode incorporar no seu dia a dia. Hoje não há constrangimento nenhum de uma pessoa colocar uma máscara por se sentir imunocomprometida. A gente tem pessoas que tomam imunobiológicos, que tomam medicamentos que diminuem a imunidade para tratar cânceres, para tratar problema reumatológico ou paciente imunodeprimido, que precisa se preocupar com a sua proteção pessoal e não pode ter constrangimento de estar se protegendo. Tem uma pergunta de uma mãe aqui que eu acho que casa um pouco com o que o senhor está falando. Boa tarde, eu sou a Eleusa, do bairro Joaquim Salles, daqui de Lavras. Minha filha tem uma doença rara chamada porferia e síndrome de Guillain-Barré. Barre? Guillain-Barré. Guillain-Barré. Ela tomou só duas doses da vacina e não pode tomar mais. Como faremos para evitar sem o uso de máscaras? Obrigado. Olha só, Eleusa. Na verdade, a gente teria que saber por que ela foi contraindicada a outra vacina para ela. Porque se ela tiver mais que 18 anos, agora ela tem direito à vacina bivalente. E se ela tomou duas doses, ela tem direito a uma terceira e uma quarta dose de reforço. Por aí vai. O fato é que, assim, ela é uma paciente imunocomprometida que precisa de ter esse tipo de preocupação das pessoas que estão no entorno dela, porque ela tem a consciência preventiva de não tocar, de fazer higiene de mão, de usar máscara na necessidade que ela vê ou que é orientada pela mãe. Mas as pessoas que têm contato com ela têm que ter essa preocupação preventiva com ela. Porque, normalmente, a pessoa que se cuida muito, ela também tem a exposição ao risco de visitas, colegas, de pessoas que estão no seu redor que podem ser descuidadas. E levar para ela. Em resumo, é um caso muito particular que ela tem que conversar com o médico dela. Para ver a possibilidade de ela avançar na vacinação. E todo o cuidado em volta dela. E ampliar o cuidado. Não só pela Covid, não só pela nova variante, mas pelos outros vírus respiratórios que a gente tem aí hoje. Vamos falar sobre vacinação. O que está rolando? Está a bivalente ainda disponível para todo mundo? O que é essa bivalente? Com relação à Covid, a gente continua tendo a bivalente como uma vacina nova que está aí, de uma alta tecnologia. Ela é bivalente porque, na verdade, ela pega aquela cepa da Covid-19, do novo coronavírus inicial e mais as subvariantes da Ômicron. Então, ela é bivalente. Ela dá essa proteção expandida. Ela só pode ser feita para quem já tomou pelo menos duas doses daquela monovalente, que é as vacinas anteriores que nós tomamos. A Pfizer. A Pfizer, a AstraZeneca, quem tomou das outras vacinas. Da Coronavac não dá? Da Coronavac também. Tem que ter tomado pelo menos duas doses. E há mais de quatro meses. Então, essa vacina bivalente, muito recentemente, o Ministério da Saúde abriu para a população geral de 18 anos ou mais, as cidades estão avançando na vacinação conforme os estoques que ela tem e o que ela recebe. Entendi. Então, está disponível em todos os postos? Nas salas de vacinação de todos os municípios. Por outro lado, a gente está em curso com a campanha da vacina da gripe. Qual que tomar primeiro? Pode tomar as duas no mesmo dia. No mesmo dia? Sem nenhum tipo de intervalo de uma vez. aproveita a logística de ter se deslocado até uma sala de vacina e já toma as duas de uma vez. Não há problema nenhum. Não tem que ter intervalo de tempo entre elas. Essa vacina da gripe que está disponível na rede pública é um grupo muito expandido de pessoas que têm o direito por ela. A gente, todo ano, a gente tem muito problema de óbitos por influenza. Ainda é algo muito frequente que a gente acompanha. A gente tem muito caso de síndrome respiratória aguda grave, ainda ligado aos vírus da influenza. Essa vacina, ela contempla a influenza A, H1N1, H3N2 e a influenza B. Então, é uma proteção muito importante para esses grupos que foram eleitos como mais vulneráveis ao vírus da gripe nesse momento. Só levar a carteirinha de vacinação? A carteirinha de vacinação, procurar uma sala de vacina e toma. E se não bastasse, a gente tem todas as vacinas do calendário vacinal para a população geral, que fica disponível o ano inteiro para a população geral. As campanhas são pontuais, mas ao longo de todo o ano, qualquer pessoa pode ir em uma sala de vacina e atualizar seu cartão de vacina. Uma última pergunta antes da gente encerrar a nossa conversa, que eu tenho certeza que tem muita gente, inclusive, participando aqui. o Wellington de Damasco, o Harrison de Paraguaçu, a Luísa de Montes Claros, tem muita gente mandando mensagem aqui, inclusive o Tiago mandando mensagem que já tomou, ele já tomou quatro, falta a quinta. É isso aí, tem que tomar mesmo. Eu, inclusive, vou tomar essa bivalente aí. Eu queria só acrescentar uma pergunta relacionada a uma vacina, que essa é uma vacina que não tem pelo Estado, é uma vacina particular, que é a de penalmonia, né? O que o senhor pode dizer sobre essa? Você dá um reforço vacinal? Não, a gente tem algumas vacinas que é para grupos específicos. Então, tem a Pneumo 13 e Pneumo 23, que são vacinas contra uma bactéria que é o Pneumococlo. Isso, exatamente. Então, no SUS, a gente tem essas vacinas especiais que, através de um CRI, que é um Centro de Referência de Imuno Biológico do Estado, a gente preenche um documento, colocando a indicação clínica para que ele receba esse imuno biológico. Existe um rol grande de pessoas que têm esse direito a essa vacina e, através da Unidade Básica de Saúde, esse documento é encaminhado para o Estado e a vacina vem para esse indivíduo. Ah, entendi. Então, a pessoa, dependendo do programa que a pessoa está inserida, da doença imunossupressora que ela tem, ou uso de imunobiológicos, uso de imunossupressores, o próprio médico ou serviço que ela está ligada já orienta para que ela tenha direito dessa vacina. Então, tem um grupo grande de vacinas que estão disponíveis para esses grupos específicos. Como é que a pessoa pode pegar, então, essa vacina aí? Ela tem que pedir uma receita médica? É uma Unidade Básica de Saúde, existe um processo, um documento próprio de solicitação, ele é preenchido e a própria Unidade de Saúde encaminha para o Estado. E eu que não tenho essa doença ou qualquer outra pessoa, não é indicado? Não é liberado pelo Estado. Mas se eu for numa clínica privada, você pode tomar. Vale a pena? Vale a pena. O senhor acha que é mais uma vacina? Vale a pena. Para nós que lidamos com doença infectocontagiosa, quanto maior o número de pessoas imunizadas para todas as doenças infectocontagiosas, isso é um divisor de água na sobrevida, na qualidade de vida do cidadão. Eu vou falar por experiência própria. Eu lembro que eu fui, tomei a da H1N1 e essa vacina de pneumonia. Eu fiquei um ano sem gripe nenhuma. A vacina contra o pneumocopo, ela tem uma validade de 5 anos, então é reforço de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos, tá certo. Doutor Luiz Carlos, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que te agradeço a oportunidade. Muito obrigado você que assistiu esse corte até agora. Olha, já sabe o que fazer, né? Dá aquela força, é o like, é a curtida, é o comentário, é o compartilhamento. Faz de tudo um pouco, que aí você incentiva a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui também no YouTube e no Facebook. Valeu, gente! E ó, não se esqueça, siga a gente na Rede Mais HD, YouTube, Facebook e o Instagram. Valeu!